É o Notícias Musical do site Sordo Pará É o Notícias Musical do site Sordo Pará Então, bora lá de Notícia Musical! Hoje vamos falar sobre os sets personalizados e CD ao vivo que se destacaram no nosso mês de maio. Então, bora lá! E em terceiro lugar, New Set TBT do Evolution com ele, DJ Diego Evolution com 8.780 downloads. E em segundo lugar, Set do Bagulho Doido 1.0 com ele, DJ Railson com 8.884 downloads. E em primeiríssimo lugar, Set Serestas Ao Vivo de Keyla de Paula com 11.595 downloads. Bom, galera! Esse foi o nosso top do mês de maio. E não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e confiram o trabalho dos nossos astros. Tudo isso e muito mais aqui no nosso site Sons do Pará.